No cima, gente, um primeiro capítulo muito promissor, muito promissor, não sei o que vocês acharam, mas o que eu vi ali, gostei, gostei do ritmo, gostei da apresentação dos personagens, e o Encore está, a gente não precisa nem dizer aqui, pega logo, acho que promete ali uma boa entrega para o público. Difícil ele não entregar, viu? De tudo que ele faz, é um daqueles atores lá que ele sempre se altera, né? E a gente sabe que esse aqui foi um personagem que ele pediu, né? Ele foi lá buscar, pediu a oportunidade, enfim. Então, quando é assim, você mergulha, né? Mergulha ainda mais no trabalho. E ele quer mostrar que é um ator que não é só de... Que ele não é um ator só de personagens densos, né? De dramas, de personagens de construção muito complicada, né? Ele é um ator extremamente versátil, né? Pelo menos nesse primeiro capítulo, acho que já entregou tudo ali, né? Acho que foi assim, foi o primeiro capítulo onde o que apareceu contou ao que veio, né? O que apareceu apontou caminhos, né? O que apareceu, falou assim, ó, pra cá, essa novela, esse personagem vai contar pra ali. Vi, sim, elementos que dá pra gente se identificar bastante, né? Acho que a gente vai ter ali boas interpretações. E vamos ver, novela, gente. Primeiro capítulo é sempre aquela, né? Você tem tudo, tudo no primeiro capítulo. E aí depois as coisas vão acontecendo, né? Depois, naturalmente, a gente vê se realmente tudo foi... Entrou ali no eixo, se não entrou no eixo, como é que vai, se o público comprou ou não, né? Às vezes você tem um lançamento muito promissor, como foi Mania de Você, todo mundo numa grande expectativa, e uma realização mais devagar, né? Mania de Você ainda preocupa muito a Globo, gente. Não tem como, preocupa muito, muito, muito a Globo. Mas a gente, você tem essas novelas que às vezes elas chamam muito a atenção no pré-lançamento, no lançamento, estreiam super bem e acomodam, né? Outras que conseguem virar o jogo. A aposta, pelo menos o que a gente vê aí, a minha aposta de volta por cima, é que ela funcione. Aí você vai falar, ah, mas a gente tá num período complicado pra novela, três novelas perto. Tradicionalmente, quando isso acontece, não dá muito certo. Realmente, quando... Eu gosto quando dá pra dar uma diluída nesses lançamentos. Mas, basicamente, gente, a gente sempre vai ver agora na Globo, três lançamentos no primeiro semestre, três lançamentos no segundo semestre. Basicamente é isso, né? Aí espaço um pouquinho, não? Óbvio que esse foi um ano atípico, né? Com eleição, com Olimpíada, né? Depois nós vamos ter também, daqui a dois anos, um ano com eleições e com Copa do Mundo. E assim vai. Então, essas coisas sempre vão acontecer. Importante, né? Eu acho, é a gente olhar toda essa estratégia num período complicado, num período de muito calor, né? Num período que a gente sabe que o calor afasta as pessoas da televisão. Aí vocês vão falar, ah, isso é bobeira, Vanuti. Isso aí era antigamente, né? Era explicação pra queda de audiência. Não, é verdade. As pessoas saem mais, se afastam mais da televisão, né? E isso derruba. Horário de verão derruba audiência, né? Festas de final de ano derruba audiência. Então, as novelas, elas começam muito próximas disso tudo, né? Nesse turbilhão inteiro aí que vem pela frente, né? Mas vamos ver. Achei um início muito promissor, um capítulo muito... Que já põe ali, sabe? Os mocinhos juntos, que já mostra a sacanagem do noivo, que já vai construindo muito rápido ali. Muito rápido. Achei muito rápido mesmo toda essa construção. Vamos ver o que Cláudia Souto nos reserva aí para os próximos capítulos. Falar de primeiro capítulo, né? A gente bateu o martelo ali. Vamos esperar uma, duas semanas aí a gente ver o que vai acontecendo. Se não vão ter que acelerar a novela, se não vão ter que frear a novela. Aí...